Salve, salve meus amigos do canal, beleza? Eu sou o Lucas Moraes e esse é mais um vídeo nesse canal, rapaziada. Rapaziada, o vídeo de hoje é o seguinte, vou estar reagindo a um suposto vídeo do Renan Fiorino que saiu aí, que tentaram levar a moto dele, algo do tipo, e é isso. Muitos estão falando que o vídeo foi montado, outros falam que realmente aconteceu, mas eu estou aqui para a gente tirar a conclusão juntos. A gente vai estar comentando algumas partes do vídeo aí, e quero que vocês acompanhem comigo. Qualquer dúvida, alguma observação de vocês, comenta aí embaixo aí no vídeo, e vamos acompanhar o vídeo juntos, vamos estar comentando o que a gente vê aí. Galera, já tentei fazer esse vídeo umas 10 vezes, não está dando certo, viu? Uma hora eu tentava, alguém me ligava, alguém chegava, saia som, música no fundo, algo assim. Mas vamos lá, espero que dessa vez agora dá certo. E tá frio pra caramba aqui em Londrina, tá mais ou menos uns 12, 13 graus agora à noite, e provavelmente não vai ter ninguém lá fora, pelo menos aqui de casa não. E eu peguei nem a minha câmera pesada, eu peguei, eu peguei a GoPro mesmo, e do nada, tô aqui eu com medo, eu não sei, pode ser que eu comecei a escutar uns barulhos de porta lá embaixo, não sei. E eu não tenho nenhuma lanterna aqui comigo. Mas vamos lá, tomara que não seja nada. Se não for nada, é um vídeo que eu vou gravar e não vou postar. Tá bom. Caramba do céu, tá um frio aqui que vocês não imaginam, velho. É, aqui também tava frio nesse dia. Comecei a escutar uns barulhos aqui embaixo. Porque aqui em cima, os meninos estão no quarto deles, acho que só o Léo que não tá aqui. O Gui tá, o Renato tá. E não é possível que só eu escutei esses barulhos, mano. Tá, tá com silêncio aqui que não... Vou pegar uma lanterna. O interessante é essa parte, galera. É, ele chega num lugar cheio de armas de arsoft, um monte, um arsenal, e pega só uma lanterna, nada mais que isso. Tá, né? Eu acho difícil de, sei lá, ser alguma coisa. Mas não custa nada verificar, né? Que frio da pera, velho. Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui no Antrino tá fazendo 12 graus. É uma das noites mais frias que tem aqui. Ai, meu Jesus do céu. Só aquele manequim já deixou eu com medo, já. Aqui não tem nada. Ai, meu Deus do céu, que medo. Acho que não tem ninguém aqui, não. Tem alguém aqui? Acho que não tem ninguém aqui. Aí não, né? No outro lado, né? Ele já mostra isso no vídeo. Ele, o corpo dele... O barulho lá em cima que o Renato tá jogando, provavelmente. É. Tem alguém aqui? Tem alguém aqui? Ai, meu Deus do céu. E no fundo, dá pra escutar alguém gritando. Acho que o Renato deve estar jogando. O meu realmente deve estar jogando. Ave Maria. Tem alguém aí? Ai, não vou lá fora nem a pau. Isso aí é louco. Ai, que frio, velho do céu. Tem alguém aí? Frio, velho do céu. Frio e medo, né? Daí ia dar duas coisas ao meu tempo. Eu não vi ali atrás, rapaziada, o horário que era, mais ou menos. Mas lembrando que essa casa aí, ó... Eu já fui umas duas, três vezes nessa casa. Tá embaixo, tá um brilho também, né? Por segurança dessa casa, só de você chegar perto da casa, rapaziada. Ele pergunta o que você quer que você tá fazendo na frente da casa dos meninos. E por aí vai. E outra, a casa vive cheia de polícia. O pai do Renato tem arma. O Renato tem arma. E atira bem, né? Os meninos atiram bem. O Márcio, o Renato, o Jota. Eles todos atiram bem. Então, ouça o quê? É muita loucura, né? Uma pessoa fazer isso, né? Que fez no vídeo, né? Tá, mas... Tem câmera, tem segurança, tem uns meninos que aí andam armados. Uma falta de molecada que tem na casa. Tem cachorro, o cachorro não late nesse momento. Tem não late, né? Sei lá, né? O que acontece. Mas... Vamos seguir o vídeo, né? É, mulher cara. Só pra você ter ideia, uma vez o... Opa! Falou de modo grande. O... O Thiago subiu com o drone. O que é isso? Pra vigiar os meninos da casa e eles não sabiam. Quem tá aí? Quem tá aí? Quem tá aí? Aí o... Ai, mano. Puta que pariu. Nossa, puta puta. Aí o pai do Renato derrubou o drone com um tiro. Aí acha? Imagina um risco que um cara desse vai correr entrando na casa. Quem tá aí? Uma parte muito coincidência também é a moto ser dele, né? Ele que levantou, ele que tá filmando, ele que... A moto é dele, a moto é que tá caixando em contato. O cara foi logo na moto dele. É muita coincidência. Ei, ei, ei. Para aí, para aí, para aí. Para aí, para aí, para aí. Esse vídeo... Nessa parte aí, galera, vocês podem voltar, se vocês quiserem. Eu não vou até voltando agora. Mas você vê a pessoa no cantinho em pé ali. Então ele chega até no local ali e não quer ir mais. Ele quer voltar para pegar. Ele não quer ir até onde a pessoa, interceptar a pessoa ou querer saber quem é a pessoa. Ele não. É apenas chegar ali, a pessoa para, ele também para e ele volta para trás. Caralho! Volta aqui! Desgraçado! Volta aqui! Volta aqui! Quando eu tô vindo lá... É legal com a Skyli, a cachorrinha, ela não... Em nenhum momento, ela quer... Atrás da pessoa, latir como uma ameaça. Ela tá ali, tá querendo brincar, tá querendo se divertir, interagir com os... Com os supostos invasores. Ou invasor, né? É, né? Só tem um... Ela tá querendo brincar. Então, quando alguém achou que quer brincar com uma pessoa, que no mínimo não conhece, viu? Ela nunca brinca com uma estranha. É frio que tá aqui. Mano, eu não vou conseguir pegar nem na pau, mano. Eu vi que tava... Muito difícil. Eu tava tipo num bote, num caiaque. Ah, mano... Em cima de um bote ou num caiaque? Perante o vídeo que a gente viu aí, a gente tá vendo o vídeo... A gente não consegue tá observando isso aí, não. Você tá num bote, num caiaque, não. Não vou passar nem na pau, velho. Ei, volta aqui! Aqui, ó. Volta aqui de novo que eu te pego, viu? Ah, mano... Desgraçado, derrubou minha moto e ainda saiu correndo ainda. Volta aqui, filha da p***. Volta aqui e vê se é homem. Volta aqui. Ele tá pegando, ele tá voltando mesmo. Volta aqui. Ele tá voltando mesmo. Corre, corre. Corre, corre. Ele tá voltando. P*** que pariu. Sky, quieta. Esse cara é louco que ele brincava também junto. Louco que ele entra na brincadeira. Ele tá voltando. Ah, voltando. Tô indo embora, tô indo embora. Volta aqui, meu filho da p***. Volta aqui e correndo. Essa p*** não sai do lugar. Volta aqui pra esse é homem. Volta aqui pra não conversar. Volta aqui pra não conversar, ó. Nossa, que tá voltando. Eu não sei não, rapaziada. No mínimo lá o rapaz deve estar filmando também, viu? Pode ser que futuramente aí saia um vídeo de trolleio, Renan, algo parecido. Deixa eu voltar até agora com a luz acesa. Acredito que seja isso, o entoito do vídeo. Depois ele chegar lá e voltar pra trás, ele tem que tá filmando ou gravando alguma coisa. Desde o começo do vídeo, se você voltar e ver bem na hora que ele chegou aí pra ver a moto, você vê um farolete, alguma coisa assim também. Com a câmera filmando, algo do tipo. Então... O cara voltou ainda, o cara desaforado aí. Ai, meu Jesus amado. Então, galera, isso é o seguinte. Esse foi o vídeo de hoje, tá? Espero aí que vocês tenham gostado. Espero que vocês se inscrevam no canal, curtem e comentem. E, galera, é o seguinte. Cada vídeo que tá saindo aí, se a gente tiver alguma dúvida, comenta aí embaixo dos meninos aí que vocês querem que a gente reage, que a gente comenta. A gente revê o vídeo aí, vamos comentando o que pode ter acontecido, ocorrido. Ou visto alguma coisa suspeita. E... Eu sempre tô trazendo vídeo pra vocês desse tipo aí. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Fica pra mais vídeo. Curte, compartilha muito. Que logo a gente tá com mais vídeo aí. Então, galera, até a próxima. Fica com Deus. Abraço no coração e fui. Fica com Deus. Fica com Deus. Fica com Deus. Obrigado.